Olá Sobrevivencialista, eu sou o Júlio Lobo e bem-vindo a mais nova edição do Pergunte ao Lobo, o quadro aqui do canal Sobrevivencialismo, onde nós respondemos as perguntas que você deixa aí nos comentários. Hoje eu já quero começar com uma proposta muito séria aqui, olha só. Nesse momento, nesse exato momento, esteja no celular ou no computador, vai ali e aperta curtir no vídeo. Se você assistiu o vídeo e não gostar, tira o seu curtir. Tá tudo bem, a gente não vai ter ressentimento nenhum contra você. Mas nesse exato momento, aperta o seu curtir aí, não vai custar nada, é só apertar e tá tudo bem. Só faça isso e no final, se você não gostar, tira o curtir. Fechado? Vamos em frente? Beleza, então, conto com você. Eu já quero começar dizendo que sim, a nossa série sobre linguagem não verbal vai acontecer aqui no canal, com certeza. Na verdade, a última edição do Pergunte ao Lobo ficou entupida de comentários dizendo que vocês queriam esse tipo de vídeo, então fiquem tranquilos que isso vai acontecer. Eu ainda não posso prometer um momento correto pra lançar esses vídeos, porque a gente tem uma série de outros vídeos pra organizar primeiro, mas fiquem tranquilos que já tá na minha lista, eu vou começar a escrever o roteirinho ali pra fazer um vídeo bem massa pra vocês. Um aviso muito importante, eu não vou responder perguntas que já foram respondidas em edições anteriores. Tô dizendo isso porque nesse episódio passado, nós tivemos muito isso acontecendo. As pessoas estavam colocando nos comentários perguntas que eu já respondi há um certo tempo atrás em episódios passados. Então, se você é novo no canal, eu convido você a assistir os episódios passados pra você saber o que já foi conversado, o que não foi conversado, pra aí então fazer uma pergunta inédita. Cada edição a gente quer trazer um conteúdo novo, um assunto diferente, então eu vou evitar entrar nesses temas que a gente já conversou anteriormente. Se você viu alguém aí nos comentários fazendo uma pergunta repetida, ajuda o cara e coloca ali, ó, ele já respondeu isso no episódio tal. Ou, se você não souber qual episódio, só coloca, ó, ele já respondeu isso no episódio anterior, dá uma olhadinha lá que você vai encontrar. Aí assim a gente trabalha em conjunto pra sempre trazer conteúdos novos e também deixar essa pessoa com alguma resposta. Senhores, a promoção dessa semana vai ser filé. Essa promoção tá massa. Olha só, a viadefuga.com, que é a nossa loja oficial, não sei se você conhece, se não conhece, viadefuga.com é lá onde a gente vende todos os equipamentos que nós usamos nos vídeos do sobrevivencialismo. Toda semana a gente tem uma promoção massa aqui pra facilitar que você também consiga se preparar e comprar equipamentos que sejam interessantes de uma boa qualidade, tá? Bom, olha só, essa semana o negócio vai ser massa. Sabe por quê? Porque todos os nossos sacos de dormir vão estar em promoção até dia 18 do 10. Isso quer dizer que até a semana que vem, ou seja, até a data de lançamento do próximo Pergunte ao Lobo, nós estaremos com essa promoção. Todos os sacos de dormir estarão em promoção lá na Via de Fuga. Só pra você ter uma ideia, o saco de dormir X-Lite, que é um dos sacos que eu considero ser o melhor em termos de custo-benefício porque ele é pequeno e leve ao mesmo tempo, ele tá saindo de R$162 para R$138, o que dá mais de 15% de desconto. E o modelo Viper saiu de R$85,40 por R$70, também mais do que 15% de desconto. Nós temos um vídeo bem antigo aqui no canal, onde o Júlio tá lá parecendo mais adolescentão ainda, que eu falo sobre diversos sacos de dormir diferente. Vou deixar o link na descrição pra você conferir porque lá a gente comenta sobre esses modelos, eu mostro esses modelos pra vocês também, uma review bastante sincera, bastante interessante, que eu aposto que vai tirar grande parte das suas dúvidas relacionadas ao saco de dormir. É claro que a produção lá era um pouco menor, a gente tinha menos qualidade de roteiro e de qualidade de imagem, etc. Mas enfim, o que importa é o conteúdo e eu aposto que você vai gostar. Enfim, então não deixe de chegar lá via de fuga.com, essa promoção vai ser filé. Vamos agora para as nossas perguntas da semana. Vamos começar com a pergunta do Gilson Tutoriais. Ele diz o seguinte, Ah, Gilson, pelo amor de Deus, né? Só copiar e colar o comentário de uma edição pra outra. Não é tanto trabalho assim, né, jovem? Mas vamos lá, você conseguiu o que você queria. Mas vamos à pergunta. Essas armas que você usa em seus vídeos são suas? Ótimo canal, parabéns, sou seu fã. Um abraço e esteja preparado. Obrigado pelo apoio, Gilson. Bom, as armas que eu utilizo não são minhas em sua grande maioria. Porque o que acontece? Aqui no clube de tiro, a maioria dos atiradores gosta do trabalho que a gente faz no sobrevivencialismo. Porque o nosso objetivo é propagar a ideia de armas sem aquela marginalização. Fazer de uma forma bem instrutiva, bem educativa. Então todos eles estão sempre muito dispostos a ajudar a gente. Então, por exemplo, eu chego lá no clube e tem um cara, sei lá, com um calibre 12 da Mossberg. Ele vai olhar pra mim e falar assim, Júlio, você quer fazer um vídeo com essa calibre 12? E é óbvio que o Júlio vai querer fazer, né? Então é muito legal. Na verdade, o canal só tem esse tipo de conteúdo hoje porque as pessoas ajudam muito a gente. Por exemplo, o pessoal cede fazenda pra gente filmar, cede armas pra gente conseguir fazer os disparos. Então, eu só tenho a agradecer a esses grandes apoiadores do canal. Muito obrigado. Se vocês que estão me emprestam essas coisas, estão assistindo, muito obrigado mesmo. É só por conta de vocês que a gente consegue trazer esse tipo de conteúdo, beleza? Então, pergunta respondida. Inclusive, já fiz um agradecimento de quebra aqui. A nossa próxima pergunta vem do Augusto Delfino. Júlio, o que você acha sobre estilingues em um cenário de sobrevivência? Hashtag terceira vez. Bom, Augusto, eu acredito que qualquer tipo de equipamento que te dê alguma chance de buscar por alimentos ou até quem sabe defesa, é válido. É melhor ter um estilingue do que não ter nada, não é verdade? É claro. Existem equipamentos melhores? Claro que existem. Mas, por outro lado, eu, Júlio, não sou um conhecedor de estilingues. Mas eu sei que tem uma série de equipamentos fantásticos. Tem até um canal que é super famoso, que é o Sling Shot Channel, uma coisa assim, que o cara faz estilingues capazes de... com um nível de letalidade altíssimo. Eu sei que você consegue colocar flechas nos estilingues, consegue colocar dardos, enfim. Eu sei que tem muita coisa legal relacionada a esse equipamento, mas infelizmente eu sou leigo sobre isso. A minha única experiência como estilingue é quando eu tava na chácara e eu ficava atirando pedrinha nas melancias estragadas, né? Então, assim, eu não sou um cara que é bom com esse equipamento, mas de fato, é sim um item bastante interessante. E se você não tem mais nada, cara, pega um negócio desse e treina. O estilingue é fantástico pra você treinar o seu tiro instintivo. Não sei se você sabe, mas o tiro instintivo é aquele onde você não pensa no que você está fazendo. Você puxa, mira e atira, né? Então você não fica calculando, ah, vou fazer assim, assim, assado. Então o estilingue é uma das ferramentas mais legais pra você treinar esse tipo de disparo. Olha só, agora uma pergunta polêmica, perigosa, vamos com calma. O Gabriel Castro diz o seguinte. Júlio, Bolsonaro 2018, você é de esquerda ou de direita? Alas, essa eu vou até soltar o celular aqui. Vamos lá. A minha resposta, na verdade, vem num questionamento de volta, tá? Por que a gente tem que ter um lado? Por que eu tenho que ser de direita? Ou por que eu tenho que ser de esquerda? Não dá pra se interessar pela ideia dos dois lados e tentar encontrar um ponto em comum? Na verdade, entenda que aqueles lá de cima, os que controlam como a roda gira, tem completo interesse que a população se divida em times. Quando você divide a população em times diferentes, seja esquerda ou direita, seja pobres e ricos, não interessa, fica mais fácil da gente controlar. Ou seja, divida para conquistar. E é isso que você está tendo aí nesse processo. O Brasil está passando por isso. Olha a Venezuela. A Venezuela se fragmentou, entrou em colapso exatamente por conta disso, porque as pessoas começaram a tomar partidos. E, pessoal, o caminho certo é o caminho do meio. Qualquer atitude extrema gera repercussões extremas, que, por consequência, geram planos extremos. Metallica já dizia que o uso da violência gera planos de violência. Então, eu, Júlio, qual o meu posicionamento é o seguinte. Calma, estuda, verifica quais são as ideias que você acredita. O que você acha que é certo para a vida humana. Quais são as políticas que você julga serem interessantes para que todo mundo consiga viver de maneira digna. Estuda sobre isso e você vai ver que cada um dos lados da moeda, como, no caso, você está colocando direita e esquerda, possuem visões interessantes, mas que, infelizmente, estão sendo encabeçadas por pessoas que não são muito boas, né? Eu não estou dizendo que eu não gosto do Bolsonaro, não estou dizendo que eu não gosto da Dilma, não tem nada a ver. Eu não estou falando de pessoas aqui. Eu estou dizendo que, em termos teóricos, ideológicos e políticos, eu me considero uma pessoa de centro, porque eu acho que os dois lados têm coisas muito proveitosas a trazer para nós. Então, assim, toma cuidado. Eu já falei isso em vários momentos, mas, na verdade, nas outras redes sociais, mas, assim, se você é um cara que levanta bandeira, ah, eu sou de tal partido, você é tão massa de manobra quanto o cara do outro lado da moeda. Então, toma cuidado para você não ser colocado como uma parte do rebanho achando que não é rebanho, tá? Eu sei que muita gente não vai gostar do que eu estou dizendo, mas entenda, pessoal, que essa é a minha opinião. Não estou querendo ofender você. Se você defende um partido, se você bota bandeira na cara, cara, isso é o problema, é seu. Eu não tenho nada contra você, mas eu não faria isso, beleza? Faz tempo que vocês estão perguntando sobre essa minha visão política, então considere que o Júlio é mais neutro nesse aspecto. Eu tenho as minhas visões que não se enquadram com essas visões divididas aí que as pessoas têm hoje em dia. O Lincoln Souza diz, Lincoln, como já responderam para você no comentário, eu já fiz uma entrevista com o dono do projeto Jiboia, onde ele falou sobre as possíveis formas de você amenizar a situação de uma picada de cobra. Mas, considerando um cenário de crise, onde você não tem um soro antiofídico, cara, se você foi picado por uma cobra venenosa, amigo, me desculpa, mas você morreu, tá? A gente não pode pensar muito, ah, eu vou botar um cinto e vou amputar a própria perna. Não, amigo, se você foi picado e não tem chances de receber um soro antiofídico, não tem chances de receber o mínimo de atendimento de saúde, infelizmente as suas chances são muito pequenas, tá? Ainda mais dependendo da espécie que te picar. Eu não sou especialista no assunto, tá? Então, o Cavallini, vou fazer uma propaganda de graça aqui, o Cavallini fez um vídeo completíssimo sobre esses aspectos relacionados a picadas de cobra, tá? Eu vou deixar o link na descrição aqui e nos cards aqui em cima. É um vídeo de meia hora, mas ele fala com o diretor do Butantan, se eu não me engano. O cara sabe muito, bem interessante a entrevista, então se você quer aprender realmente sobre esses aspectos, dá uma olhada lá. Então, Cavallini, um abraço pra você, inclusive. Agora vamos para a pergunta do André Galante. Júlio, você acredita em ET? Acha que estamos realmente sozinhos nesse universo tão grande? André, vamos pensar na equação de Drake aqui. Pra quem não sabe, a equação de Drake é uma fórmula matemática que justifica a vida inteligente no universo, né? Assim, eu tenho duas visões, tá? A primeira é que a gente nunca vai conseguir compreender o quão grande é o universo, tá? A nossa mente é incapaz de entender qual o tamanho do universo. Então, de fato, com certeza, em algum lugar, nem que seja num asteroide lá, tem uma minhoquinha se mexendo. Eu aposto, aposto a minha vida que deve ter bicho lá fora. Eu te garanto isso aí. Mas, por outro lado, a vida tem que começar em algum lugar. Vai saber se nós não somos os primeiros, né? Mas, assim, fato é que já está mais do que provado que a vida consegue se deslocar em ambientes extremos por meio de diversos bichos extremófilos, né? Então, assim, com certeza a gente deve ter outros lugares aí com outros tipos de vida. E eu espero que, pelo menos aí no meu... na minha longevidade, quem sabe até os 60, 70, 80 anos de idade, a gente consiga encontrar vida em outro planeta porque isso vai ser um fato histórico gigantesco. Até me arrepiei falando porque eu sou um grande nerd na área de explorações espaciais. Eu adoro esse assunto. Assisto tudo quanto é documentário. Sigo um monte de canais dessa área. Mas, enfim, essa é a minha resposta. Se eu acredito em ET, acredito. Nem que seja uma bactéria, uma minhoquinha lá. O Leonard de Brito diz o seguinte Bom, Leonard, eu não sou uma pessoa que entende da parte da legislação. Mas no meu estado, até onde eu compreendo, armas brancas são consideradas armas com uma lâmina maior do que 10 centímetros, tá? Então, tudo que eu tiver abaixo de 10 centímetros, eu posso carregar na rua. Inclusive, em teoria, ou seja, baseado nas leis, eu posso, inclusive, entrar num banco usando uma faca. Eu já entrei, por exemplo, com o meu Vitor Inox na cintura, no banco, e não tive problema nenhum, tá? Mas quando eu vou fazer trilha, geralmente eu vou com o meu carro, deixo tudo no carro, obviamente, chego na trilha, pego as coisas e vou. Mas se você vai de ônibus ou coisas do gênero, o que eu posso te recomendar é que você leve na mochila. Não leva nada no corpo. Não tem como... Muitas vezes a gente sai de uma trilha e tá com faca na cintura, e eu peço pra que todos que estão me acompanhando tirem as facas, tirem as bainhas e coloquem dentro da mochila, ou coloquem no carro, porque não tem porquê. Não tem porquê a gente andar com uma faca amostra, as pessoas não estão acostumadas a isso, e mesmo que você não esteja cometendo nenhum crime, pode dar problema, entendeu? Então é melhor ir com calma, coloca tudo dentro da sua mochila, chegou na trilha, abre a mochila, tira a faca, coloca na perna, e aí vamos em frente. E agora a nossa última pergunta de hoje, ainda bem porque o gravador tá ficando sem pilha, é do Otávio Allan. Faça um vídeo sobre como sobreviver a uma namorada com TPM, obrigado, 25 likes nesse comentário. Mano, vocês gostam de fazer uma zoeirinha, né? A verdade, jovem, é que a gente tem que tratar esse tipo de situação com muito cuidado, tá? Até porque qualquer coisa que eu falar aqui vai soar machista, mas o que eu posso recomendar a você é, dá muito carinho e muito amor, se ela não gostar, você sai de perto. Aí quando ela fala assim, você não me dá atenção, aí você volta, dá carinho e amor, ela fala assim, você tá muito meloso, e você sai de perto, e fica, ó, e vai, e volta, e fica naquele processo ali, e aí você vai conseguindo, entendeu? E, ó... Enfim, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado dessa edição aqui, foi muito legal gravar, falei sobre temas que eu gostaria de falar há um bom tempo, e eu espero que vocês tenham gostado. Eu nem vou falar pra você dar o seu gostei, porque você deu o seu gostei no começo do vídeo, lembra? Então se você gostou do que a gente conversou aqui hoje, não tire o seu curtir. Se você não gostou, fala nos comentários como que a gente pode melhorar, porque aí a gente vai sempre aprimorando isso aqui, tá? Eu sei que eu já tenho um clubinho de haters ali, você pode ver que nos vídeos do sobrevivencialismo tem 10 a 30 dislikes, eu acho que é o clubinho que não gosta da gente. Então, pessoal, se você é um desses haters, me digam nos comentários o que eu posso fazer pra te agradar, eu não tô aqui pra gerar ofensa, não tô aqui pra brigar com ninguém, eu tô aqui pra tentar fazer com que o conteúdo chegue até você de uma forma mais didática, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal pra receber novos vídeos toda semana, e no mais, eu fico por aqui. Eu sou o Julio Lobo, e esteja preparado. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.